Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Thiago Macieira e gostaria de desejar a todos uma boa noite. Este é o seu canal de livros e jogos favorito do YouTube. E vamos fazer aí mais uma resenha da melhor série de livros e jogos do mundo. No vídeo de hoje, falaremos um pouquinho sobre esse amiguinho aqui, Spectral Stalkers. A 45ª publicação da série Fighting Fantasy. E vamos analisar aí em detalhes esse maravilhoso livro. Mas é claro que você vai primeiro se inscrever no canal, caso não tenha feito. Você vai curtir o vídeo, você vai comentar aí algo que você tenha dúvida, algo que possa enriquecer ainda mais esse vídeo com novas informações. E também você vai curtir aí o vídeo. Beleza? Bom, vamos então a ele. Spectral Stalkers. Ficha técnica. Esse livrinho aqui, ele é o 45º livro publicado pela Fighting Fantasy. E foi lançado em 25 de julho de 1991. Ele entra naquela parte onde a série estava realmente amadurecendo, com excelentes ideias. Aqui, nesse livro 45º, desde o 40º, já havia sido publicado livros como Dead of Night, Master of Chaos, Keep of the Little Lord e Legend of the Shadow World. Então, aqui, a série já havia trazido ótimas obras. E Spectral Stalker aparece aí com um enredo muito, muito criativo. Este livro, apesar da apresentação de Steve Jackson e I. Livingstone, que os dois meninos na capa, na verdade, a obra foi escrita por um autor convidado, Peter Darville Evans. Peter Darville Evans, que já havia contribuído com outros dois livros. Foram eles o Fortaleza dos Pesadelos e também o Portal of Evil, os dois que se passam no continente cool, em Titã. As imagens são de Tony Hawk, certo? Então, temos aqui ótimas ilustrações, contribuições aí de Tony Hawk, certo? E vou te dizer, aqui o homem arrasou. Temos ilustrações muito boas, muito legais de Tony Hawk, contribuindo com o seu talento para esse espetáculo de livro. Temos também a contribuição de Leo Hartas, que faz aqui o mapa da contracapa, um labirinto com algumas inscrições em inglês. É uma parte importante aí dentro da aventura. E temos também a capa de Ian Miller, que havia feito, no passado, livros muito bons, como o Cidelo do Caos. E a milha, no entanto, contribui aqui com o que seria a pior capa da Fate Fantasy, uma das piores, né? Uma capa extremamente horrorosa, com uns bichos translúcidos, com cores estranhas, né? Aleatórias, passando aqui numa planície com um castal aqui. E tem um outro bicho aqui, translúcido, que está aparecendo, porém, o título tampou. Botaram o título na cara do bicho. Quer dizer, uma capa totalmente bizarra, né? E esse livro, ele só teve uma edição, ou duas edições, no Reino Unido, e não foi mais publicado. Também não tem ele em português. Só aparece aí para comprar na internet de forma um pouco difícil, né, até. Bom, este livro, no entanto, é sem dúvida um dos mais conceituais e inventivos de toda a série. Você começa controlando o aventureiro pobretão que tem apenas oito moedas de ouro na bolsa e uma espada, que está lendo sua sorte em uma tenda no meio de uma feira em Nelborg. E é o mesmo cenário aí de Fortaleza dos Pesadelos, a mesma cidade, né? Outro ponto é que o Darwin Evans, o autor, ele sempre adora usar essa abordagem de começar no meio de algo. Lembra que Fortaleza dos Pesadelos, você começa preso, né? Capturado por bandidos. E aqui você começa sem um histórico lá, mas vendo a sua sorte. Bom, você começa com mau presságio porque o Vidente tira ali uma carta em branco do Tarot, e uma carta em branco não existe, do baralho. Aí o Cartomante lhe diz que você deve se preparar para um destino que não está em nenhum lugar deste mundo. Você se sente arrasado, perca de dinheiro, perdeu aí seu tempo, então você sai daquela barraca e se encaminha aí de volta para casa. Nesse momento, nuvens escuras estão ali se amontoando e aí se aproximam ameaçadoramente, então uma criatura cai aí, uma criatura humanoide, cai dos céus em sua direção. Mais para frente, a gente vai saber que ela é um Mercurial. E aí começa a aventura, já na referência, então começa a aventura com esse cenário aqui. A criatura, ela estava transportando, estava segurando, protegendo uma esfera translúcida de vidro e diz para você ter cuidado com os espectadores espectrais, os Spectral Stoppers do título. O que se segue é uma viagem verdadeiramente bizarra pela imaginação fértil do escritor Peter Darwin. Começa que o Aleph que ele te dá, essa bola transparente, é um Aleph chamado, e ele é um artefato poderosíssimo que lhe permite viajar pelo multiverso, basicamente isso. Então você pode viajar para vários mundos do universo, pode viajar no tempo para o futuro e também para o passado e pode viajar inclusive para diversos outros lugares além do universo que você está. Olha que coisa mais incrível, você pode ir para outros universos, né? Realmente, o Aleph, esse artefato, contém essencialmente tudo o que sempre existiu e existirá. E você agora é o novo portador desse incrível objeto. Agora, o que, não significa que seja também uma boa notícia porque quem está atrás dele é o vilão da história, o Arquimago Globus, né? Que nome horrível, Arquimago Globus. E você tem que protegê-lo e evitar que ele se apodere dessa esfera aí, dessa bola e se torne o seu supremo de tudo. Em poucas palavras, você também precisa escapar aí dos Espreitadores Espectrais, que são as criaturas do título e que estão atrás dessa esfera. Elas foram convocadas pelo Arquimago, são criaturas poderosíssimas, quase impossíveis de vencer, e ele deu uma ordem clara, mate aquele que estiver portando o o Aleph e traga para mim. Só isso. Então, enquanto você viaja pelo multiverso, essas criaturas vão atrás de você, rastreando aí a sua trilha de éter deixada sempre que você viaja pelo multiverso. Beleza. Então, em poucas palavras, é isso. Encontre Globus em sua fortaleza, derrote-o, salve o universo, escape do Spectral Stalkers, volte para casa e encerre o livro e viva feliz para sempre. Extraordinariamente simples para um livro do jogo, extraordinariamente simples, porém, a natureza aleatória de como isso aqui funciona, significa que você nunca vai fazer dois jogos iguais. Exatamente. Cada vez que você pega isso aqui para jogar, você está fazendo uma aventura diferente, porque a viagem para o multiverso é jogada aleatoriamente no dado. Então, você pode ir para um mundo no futuro, pode ir para um mundo de deserto onde a água é o bem mais precioso, você pode ir para um mundo onde está havendo uma guerra entre dois povos, você pode ir para um mundo extremamente primitivo. Cara, é facilmente. Ele consegue trabalhar com essa multiplicidade de universos como se fosse muito simples. você consegue visualizar aqui até 14 mundos. Claro que é provável que você em dois ou três jogos, duas ou três vezes que você jogar isso aqui, você visite os mesmos mundos. Então, você está sempre aí trabalhando com a aleatoriedade. Outra coisa importante é que esse livro quase não tem encontros. Ele é praticamente, tem pouquíssimas batalhas. Então, você pode vencer com as estatísticas mínimas, habilidade 7, energia 14, sorte 7, e pode vencer o jogo sem enfrentar um único monstro sequer. O próprio combate final, que é com o arquimago e o lobos, ela é uma luta sem combate, sem espadas. Você tem que apenas utilizar o raciocínio lógico e buscar na memória as informações que você adquiriu ao longo da aventura com os NPCs para poder derrotar o arquimago. muito legal isso aqui. O livro, ele também tem poucos testes de sorte, então você pode ter uma habilidade, uma sorte 7, uma sorte mínima, que pode conseguir vencer o jogo tranquilamente. Ele também te dá muitas bonificações se você achar alguma coisa importante. Energia, como quase não tem combate, você pode ter uma energia baixa e vencer o jogo. Agora, a habilidade é bom ter um pouquinho alta, porque há muitos testes de habilidade ao longo do caminho. Ele pede muitos testes de habilidade. E, embora as falhas não sejam realmente terríveis, não te levem à morte, uma falha ou teste pode acabar te prejudicando e tornando o jogo mais difícil. Existe também uma nova habilidade aqui, chamada Trail, certo? Trail. que em inglês significa o que? Rastro ou trilha. Ou seja, sempre que você viaja ali pelo multiverso, esse Trail aí vai crescendo. Ele começa em zero e vai aumentando caso você consiga atrair problemas para você, como entrar em uma briga, por exemplo. Pois esses movimentos no multiverso ajudam os pretadores espectrais a te localizarem. o teste é feito com 3D6 contra o valor atual e só falha se você tirar um número menor que esse valor. Então, dificilmente os monstros vão te achar. É uma estatística até que foi feita para você vencer. Só se você tem muito azar mesmo que você vai ser capturado. Se você falhar, os espreitadores não vão te matar, mas vão te levar até o final do livro. Onde você pode escapar, embora muito mascado, mas também não é o fim do jogo. É uma estatística que não acrescenta muita coisa, porém mantém a ameaça sempre presente nos espectadores espectrais. Outro ponto deste livro é que ele é muito fácil. Ele é tranquilo, ele é fácil. A característica dele não é a dificuldade. A característica dele é a aleatoriedade e como a viagem pelo mundo utilizando a o Aleph funciona. Você sempre segura o Aleph, aquela bola de vidro que contém o multiverso e no estalar de deudas você está em um outro ponto do universo. Se você se concentrar muito, você pode até ir para esse local. Deve ser por isso que o Arquimago Globus quer essa esfera, para poder controlar todos os mundos. não sei como, mas ele tem vários poderes, enfim, pode acabar tendo esse risco aí. Os mundos do multiverso, são 14, eles não possuem desafios impossíveis de vencer, eles são bem tranquilos, são bem jogáveis. O único realmente difícil é o mundo labirinto, que é realmente difícil, pois primeiro que é um erro de revisão, tem ali um local que você vira para a direita e te manda para um local lá no labirinto que não tem nada a ver, então há um erro aqui da edição. E nesse mesmo labirinto tem dois erros, tem esse ponto, você tem que jogar com mãe rata ali do lado. E o impossível, é impossível também terminar o labirinto praticamente, porque para você terminar, você precisa ter sete itens encontrados ao longo do caminho. E como um jogo aleatório, não é difícil você realmente encontrar esses sete itens, mas é um pouco injusto ali da parte do autor, mas também não se preocupa porque o item que você ganha ao reunir esses sete sigilos, por assim dizer, é um talismã que vai te proteger ali contra o globo, mas dá para ganhar sem ele mesmo assim. Bom, o que realmente faz este livro funcionar tão bem e ganhar vida são as várias dimensões aí que vão dar fantasia a ficção científica? Eu botei aqui uma lista dos mundos. Neoburg, quatrocentos anos do futuro, que parece muito mais sombrio e abandonado, basicamente você tem que evitar ser assassinado por um estalajadeiro sem escrúpulos, um mundo onde seres esqueléticos estão travando uma guerra de conquista de outros povos na qual você pega o meio, um planeta desértico com um problema de golem, um golem que está travando ali uma fonte d'água para o povo, um jogo de xadrez humano sendo jogado para que a garota gigante que está jogando possa evitar ser forçada a ser sequestrada pelo garoto gigante oponente e detalhe, você é uma espécie ali de um dos anônimos, dos peões do xadrez, um circo de vampiros, uma nave futurista de caçadores de espécimes alienígenas onde o rob, o robô, pode sofrer um curto-circuito com um extintor incêndio, um mundo onde coisinhas engraçadas chamadas felites parecem pensar que você é o deus delas ou algo assim, um mundo caipira de caças bruxas entre elfos, um mundo com caçadores gigantes que mudam de forma, a casa de um instrumento musical falante que está sendo governado por seres porcos malvados chamados zunianos, um misterioso e assombrado castelo de brinquedos, o mundo de ficção científica de um cartógrafo alienígena, o complicado mundo labirinto que foi mencionado cujo centro é guardado não por um minotauro como tradicionalmente é, mas por um cão lógico que só pode ser derrotado na base da dialética, você tem que encontrar uma falácia, um erro no argumento que ele vai usar e ele só pode ser derrotado dessa maneira. E o mundo linear Ziggurat, que é o final, um pouquinho mais linear que os outros mundos, onde Globus tem seu covil. O mundo Ziggurat, que é o final, ele é o mundo mais longo e também o mais explorado, é que você mais caminha, mais explora. Ele é o clímax de toda essa peça aqui, né? É muito linear, tem uma parte muito curiosa que é o Crystal Garden, tá? e ali também você, cheio de flores ácidas e também tem uma parte ali no Ziggurat que tem uma porta, uma porta que fala com você, é uma porta narcisista, né? Você acha demais, muito divertida. E... cara, e fora as criaturas, né? Há uma série de monstros novos aqui que é um dos toques criativos do Peter Darville Evans, né? Que são três, né? O primeiro é que você sempre joga nessa parte aqui do sudoeste do Nelborg, o cenário do autor é sempre ali. Embora que você só vai em Nelborg você só vai aparecer na referência 1 e na referência 400. todas as outras 398 referências são no multiverso. Aqui há muitos ácidos e toxinas, muitas criaturas que jogam ácido em você, né? Uma coisa também dele. Lembra que Fortaleza dos Prisadeiros tem isso também. Ele também aqui pega muitos elementos do universo de Lovecraft, muitas criaturas, muitos monstros como o Spectral Stalkers parecem que são uma influência do do Lovecraft, que é autor americano, de livros de terror. e a inclusão de monstros inéditos como a Serpente de Sílica, os Felice e os Rangnatans. Eu também tive dificuldade de saber o que é isso, mas enfim, parece que são criaturas sapas que vivem ali perto da lagoa. Agora, aqui também temos umas armadilhas que também para serem passadas precisam utilizar o raciocínio lógico. Não adianta só jogar habilidade e passar. Não, você tem que usar o raciocínio lógico para evitar certas armadilhas aqui. tudo nesse livro é inegavelmente bizarro. E o que contribui para essa bizarrice toda certamente são as imagens. Aqui é talvez a imagem mais comum, com um esqueleto translúcido, brilhante. Mas aí você vai passeando, você vai encontrando, esse aqui é o raciocínio lógico que eu havia falado. Aí você vai encontrando algumas imagens que poderiam facilmente estar em qualquer capa de banda de rock de disco psicodélico. Tamanha a aleatoriedade das figuras. Tony Hall aqui manda muito bem. Ele é um excelente artista e o traço que ele faz aqui contribui para que esse livro seja único em toda a série. A capa de Amília é horrível, mas ela é só isso mesmo. É horrível e extraordinante. Embora que tenha um elemento importante na trama lá no final. Tem ali um elemento que faz parte da história, um elemento importante. Então acaba contribuindo de maneira geral com o resto do livro positivamente, mesmo sendo feia. Spectral Stalkers é um livro de jogo maluco, mas original e muito divertido. É muito fácil de vencer, mas sua construção única permite amplas possibilidades de repetição e aleatoriedade. É realmente bom encontrar um livro fighting fantasy com tantos caminhos para o sucesso quanto as combinações possíveis de rotas. A falta de combate ou de caça a itens pode não agradar a todos, principalmente os leitores mais conservadores. Mas há tantas coisas neste livro que é difícil não recomendá-lo. Inquestionavelmente foi uma entrada inovadora para o mundo dos livros-jogos. Vale a pena jogar se você está procurando uma proposta menos tradicional, menos conservadora dentro da fighting fantasy. Além de misturar fantasia e ficção científica de uma forma divertida que outros livros de ficção científica não conseguiram fazer. Embora, além de tudo, mesmo se passando no multiverso em sua maior parte, é um livro que começa e termina em titã. Então, de certa maneira, ele está dentro do cenário original criado pelo Livingstone e pelo Jackson. Sem dúvida, um dos melhores livros da fighting fantasy. Tá bom, gente? Fico por aqui. Spectral Stalkers aí revisado para vocês. Espero que um dia vocês joguem isso aqui. Só tem inglês. Foi uma pena, mas, enfim, não estraga não. É muito legal. Abração a todos. Tchau, tchau. Tchau.